Eu quero ver se vocês lembram dessas Som, som, e se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, há, 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 lepo, lepo O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Zig, dig, dum, zig, dig, dum Eu disse adu, ah, adu, cada um no seu quadrado Adu, ah, adu, vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Não, tranquilo, você vai fazer um exercício de alongamento Alongou, jogou esse braço pra cima A hora que tiver tudo certo, você joga o outro Quando eles estiverem paralelos, você direciona uma mão pra outra Junta, abaixa e fala Obrigado senhor, me livrei de um babaca Espero que eles se explodam Bora pegar um cara bem mais gato que ele Amém, seja feito sua vontade